Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um react Eu vou assistir o meu primeiro vídeo deste canal aqui junto com vocês e tô nervosa E no final do vídeo também eu vou compartilhar com vocês um sorteio Porque eu resolvi fazer esse vídeo aí relembrando a época que eu comecei o canal E resolvi também compartilhar com vocês um presente Vou mostrar pra vocês no final do vídeo um pouquinho delas, tá? Tô super empolgada pra gravar esse vídeo, eu adoro gravar esses vídeos aqui E eu espero muito que vocês gostem também Então se você já gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim que é super importante Também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações Pra você sempre ficar por dentro de tudo que tem por aqui Cansei E tá muito calor, se eu estiver suando, eu fiz que é iluminador, eu não fiz que não é suor, tá? Valeu? Fechou? Vamos! Vamos começar! Eu vou no vídeo mais antigo O título do vídeo é Top 5 Produtos de Cabelo Milena Nath, já tinha todo um layout aqui bonitinho E vamos! Eu tinha uma vinheta! Eu quero uma vinheta! Se vocês tiverem pessoas que saibam fazer vinheta, por favor, bote aqui nos comentários Porque eu quero uma vinheta E uma curiosidade dessa vinheta Foi Felipe que fez essa música? Sim, meu namorado é músico Foi ele que fez essa música pra mim da vinheta Então, gente, vamos fazer uma vinheta aí Vamos me ajudar a fazer uma vinheta que o Felipe faz a música, cola tudo junto No final sai alguma coisa Bem grande Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô estreando Gente, vocês conseguiam ouvir o que eu tava falando? Porque eu não tava conseguindo ouvir o que eu tava falando Ai, minha coleção de maquiagem Era muito pequenininha, gente Tem muitas coisas aqui que eu não tenho mais Tipo essa palheta da Sephora Eu joguei ela fora junto com vocês Tem também aqui uma base da MAC Que eu nunca mais usei Tem uma sombra da Boticário E eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho mais diferente Eu adoro fazer top 5 lá no blog Rola um top 5 lá Eu acho que é uma coisa bem rápida, bem legal Eu só percebi agora Eu estou de piercing Eu tinha piercing quando eu comecei o canal E eu não lembrava disso Tipo assim, eu lembrava que eu tinha piercing na vida Mas eu não lembrava que eu tinha piercing quando eu comecei o canal Quando eu tinha já um canal E eu tive piercing durante muito tempo Sei lá, eu coloquei piercing com 13 Devo ter tirado aí nessa idade Com 18, 2 anos atrás Eu adoro, eu adorei quando eu coloquei Eu me senti tipo super adulta com 13 anos Botando piercing E ó, vamos falar aqui de algumas coisas Esse batom eu sei qual é É o Please Me da MAC Que eu amo esse batom Tinha choker Bombom em 2016 é choker Então, tô estilosinha E essa maquiagem tá assim um pouquinho marcada E eu não uso mais prata na maquiagem Dá pra vocês do meu menos preferido Normalmente nunca faço isso Mas eu vou fazer isso nos produtos de cabelo Pra vocês saberem quais são os que eu mais gosto E eu tava sussurrando Porque hoje em dia minha mãe sabe que eu tô gravando vídeo Tá, tô gritando A casa inteira sabe que eu tô gravando vídeo Esse bobe é o vizinho, sabe Mas antigamente eles sabiam Só que eu tinha muita vergonha De eles saberem que eu tava gravando vídeo De eles ouvirem o que eu tô falando no vídeo Sabe, tipo, eles assistem todos os meus vídeos Beijo pai Beijo mãe Mas eu tinha vergonha de falar E minha voz tá muito baixa Alguns eu já usava há um tempo E... Querida, tava muito chato esse vídeo Eu descobri depois de abrir o cabelo E eu gostei bastante Então eu acho que quem coloriu o cabelo há pouco tempo Vai gostar também E é isso Se quiser saber É só continuar assistindo esse vídeo O primeiro que eu... Ah! Vocês viram isso? Se quiser saber É só continuar assistindo esse vídeo Tá show Milena Tava muito bem Vou mostrar pra vocês É esse aqui Da Lee Stanford Ele é um shampoo a seco Chama Dry Shampoo Original E... Bem bolderinha já Tipo E... The Beauty Box E eu achei ele E achei, na verdade Conheci essa marca Quando eu tava procurando Pega com uma coçadinha aqui no nariz No meio do vídeo Tudo bem Tem um cabo de televisão passando ali atrás E tudo bem E assim Vocês provavelmente não estavam vendo nada Sobre o shampoo Porque eu tava assim E tipo, tirei E tava ótimo Dando produtos pra fazer o cabelo crescer Calma Eu quero saber Quem aí assistiu esse vídeo Antes de assistir Esse aqui de reagindo Quero saber Me contem Provavelmente eu tava suando bastante Por que eu tô hoje, gente Porque minha maquiagem Minha pele tá tipo Muito oleosa Muito brilhando E nessa época Eu nem passava iluminador Vocês acreditam? Hoje eu tô aqui com um quilo de iluminador Na cara Aqui Mas naquela época Eu não passava iluminador Eu gosto bastante dele Lógico que tem Produtos De shampoo a seco Que é muito mais barato E que valem super a pena também Só que eu não sei Eu adoro o cheirinho dele E eu acho que o efeito Fica super bonito Eu falava toda meiga, né Eu era muito meiga nos vídeos Meu número 2 É esse produtinho aqui Da Kerastase Meu número 2 Por que eu falava desse jeito? Eu não sei Eu acho que eu tava muito tímida Eu tava meio louca Começou a tocar uma obra No meio do negócio Tem um fio de televisão Passando ali atrás Que está me irritando muito Vou fazer um post lá no blog Se vocês quiserem Falando sobre a importância E eu tinha um blog ainda Só que hoje em dia É tipo impossível Manter o blog Manter o YouTube Manter a minha vida pessoal E manter a minha vida de estudante E nessa época Eu ainda tinha o blog E aí resolvi trazer o conteúdo Que eu fazia no blog Pro canal do YouTube O 3 É esse kit aqui Tinha um pico condicionador Da John Fryden John Fryden E eu não tô me aguentando Com essa sobrancelha Tá muito marcado Não sei Não estou gostando Eu acho que nessa época Eu usava lápis de sobrancelha Dá pra ver que tá tipo Uma taturana Não sei Não gosto muito disso Então É muito bom Porque quem sabe o cabelo Quem faz Eu tô tipo Me aguentando na cadeira Tipo Ai tá muito calor Deixa eu descolar um pouquinho Conversando com vocês Assim ó De boas Tá chato Milena Vamos lá Porque tá chato O meu Assim Queridinho Master Queridinho Master Milena que eu falava Tudo isso Num tom de voz Que era tipo assim Queridinho Master Segredo Na verdade Eu tava só com vergonha Mas eu amava mesmo Esse negócio E eu nunca mais tive Porque é bem caro E aí eu vou testando Outros produtos Mas é muito legal Relembrar isso Porque tinha muito tempo Que eu não vi Os meus vídeos E gostei Essa aqui é a slim Essa aqui é a slim Ela tem uma pequena diferença Não dá pra ver nada A minha câmera Ela não focava sozinha Não era Podia fazer aqui ó E ela tava focando Não focava Eu fazia isso pra quê? Não sei Aprendi a linguagem do youtube Queria fazer Mas não funcionava muito Fazer máscara É uma coisa Bem difícil Eu tenho que gostar bastante Então Super recomendo essa aqui Super recomendo Essa aqui tá meninas E eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Ai meu Deus Tá entrando propaganda Gente que fofa Eu tava me zoando Só que fofa Vai vai Não me julguem Eu acho que hoje em dia Eu sou bem mais Eu Nas frentes das câmeras Porque tipo Eu sempre fui assim E eu sempre gostei muito de conversar Só que aqui eu tava com muita vergonha Então eu não conversava direito Mas eu gostei muito De assistir esse vídeo Eu queria assistir mais vídeos Se vocês quiserem outro react Deixem aqui embaixo Nos comentários Que eu faço Pode ser de vlog Pode ser de Tutorial de maquiagem Mas Eu amei Olha Tem um vídeo aqui Que ele tem 3 mil visualizações E eu lembro que quando começou A subir as visualizações Eu fiquei tipo assim Começou a ter Sei lá 700 views E eu fiquei muito louca Eu fiquei muito feliz Então Esse sentimento é o que eu tenho até hoje Sabe Quando eu vejo que um vídeo Que vocês gostaram muito Que um vídeo que Vocês estão vendo bastante Estão comentando Me deixa muito feliz E por isso Eu resolvi fazer o sorteio Pra vocês De alguns produtinhos aqui Que eu desapeguei E a gente tá chegando A 25 mil inscritos Aqui no canal Então eu quis comemorar Junto com vocês Vários produtinhos aqui Que eu deixava Que eu deixava pra opção Quando faltar Sabe Tipo Vai acabar esse aqui Daqui a pouco Já tem outro aqui Pra eu repor no lugar Pra participar do sorteio Você precisa ser inscrito Aqui no canal E deixar um comentário Aqui embaixo No vídeo Falando qual tipo de conteúdo Você gosta aqui no canal Ou qual tipo de conteúdo Você gostaria de assistir Aqui no canal Eu só vou conseguir Selecionar vocês Se tiver o comentário Aqui embaixo Porque a seleção É feita através dos comentários E lógico A pessoa que for sorteada Eu vou lá E confiro se a pessoa É inscrita aqui no canal O que eu quero é lógico Presentear as pessoas Que estão aqui comigo Que me acompanham de verdade O resultado do sorteio Eu vou fazer no dia 20 Lá no meu Instagram Mas também vou postar aqui Na comunidade do YouTube Quem ganhou E aí você tem Mais ou menos um dia aí Pra me responder Porque se você não me responder Eu sorteio novamente E anuncio também No meu Instagram E aqui no comunidade do YouTube Então eu vou deixar meu Instagram aqui E vocês acompanham tudo por lá Tá? Vou mostrar aqui pra vocês Alguns dos produtinhos Que temos nessa caixinha Tem uma máscara da Avon Daquela nova linha Que se chama Mar Que é muito, muito, muito boa Tem esse óleo de massagem Da The Beauty Box Que é muito, muito, muito cheiroso E ele é bem gostoso assim Pra fazer um spa day, sabe? Tem vídeo aqui no meu canal Deusando os produtinhos de spa day Tem também perfuminho mini Da L'Occitane Que é super fofo E é muito legal Pra colocar na bolsa Temos também esponjinha Da The Beauty Box Comentei aqui com vocês E fiz um vídeo Aplicando maquiagem Com esponjinha De make natural Vou deixar aqui Pra vocês assistirem Mas ó Tô aqui pra vocês Poderem fazer também A make natural Que eu ensinei Temos muitas coisas Temos creme de hidratação Máscara de hidratação Eu sempre falei creme A minha vida inteira Depois que eu virei blogueira Eu precisei falar máscara Mas tudo bem Continuo Continuo Revisando entre creme Máscara de hidratação E aí pra completar Uh Quase que eu caio Tem um olhinho também Lembra que eu dei a dica Pra vocês misturarem Olhinho com a máscara Então E É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostado de acompanhar O meu react A minha reação Nesse vídeo Também desejo pra vocês Uma super boa sorte No sorteio Não esquece de se inscrever Aqui no canal De deixar o seu comentário Aqui Pra participar do sorteio E a gente se vê no próximo vídeo Até lá